Então, eu me chamo Lorela, tenho 37 anos, estou casada com meu marido, que ele é brasileiro, há 15 anos, vai fazer 16 anos em janeiro. Temos dois filhos, uma menina de quase 10 anos e um menino de 4, Rebeca e Samuel. E estamos morando na Itália, na Ligúria, que é uma região aqui do norte, é uma região aqui, eu falo uma cidade de mar, estamos mesmo perto do mar. E nada, nós somos pastores há 10 anos, mais ou menos, e tudo nasceu, na verdade, como uma oração em casa. A obra que temos aqui nasceu com a intercessão, que era feita comigo, meu marido, que na época era namorando, estávamos namorando, e um casal, que ele é italiano mesmo daqui, dessa cidade de La Spécia, que estava casado com uma brasileira também. Todo mundo crente, todo mundo apaixonado por Deus. Eu estava, na verdade, nova convertida na época. Estou falando de 15 anos atrás. Então, nada, nós fomos nos juntando em casa, orando, porque meu marido e esse irmão, que se chama Andrea Coddi, eles estavam frequentando uma igreja da Assembleia de Deus, aqui em Las Pécias, Assembleia de Deus Italiana. Enfim, eles não se encontraram muito bem, estavam quase saindo, né, por causa de várias situações, estávamos orando para saber qual era o plano de Deus para nós aqui. Por quê? Porque em La Spécia, nessa cidade, não tem muitas realidades pentecostais. Muitas igrejas pentecostais têm igrejas tradicionais, tradicionais, como, por exemplo, a Valdese, a Assembleia de Deus, que já reconhece o Espírito Santo, sim, e outras duas que agora não estou me lembrando, mas são denominações daquelas bem tradicionais, que não acreditam no poder do Espírito Santo, sabe? Além da igreja católica, porque aqui tem uma igreja católica em cada bairro, às vezes mais de uma igreja católica. Então, todo mundo animado, apaixonado por Deus, querendo saber o chamado e tudo, fomos nos juntando em oração, nos encontrando em casa desse nosso irmão, até que depois de vários meses, Deus nos deu uma palavra, que foi uma palavra rema, uma palavra sobre a qual nós construímos o ministério, no caso, essa igreja que agora não só nasceu, mas está crescendo, que se chama essa igreja Centro Cristiano Fonte de Vida. Seria Fonte de Vida, no caso, o nome da igreja. E, bom, essa palavra foi essa da parte de Deus. Eu vou fazer algo novo com vocês aqui, algo que nunca existiu, algo que nunca aconteceu aqui nessa cidade. Então, Deus foi bem específico, mas, na verdade, não foi tão específico. Só foi uma palavra, né, uma palavra guia. E, nada, nós continuamos orando, porque, assim, não sabíamos que deveríamos, na verdade, abrir uma igreja, né, naquela época, mas continuamos orando, até que, enfim, um pastor, que agora é o nosso pastor, que está em Livorno, ele tem uma das igrejas maiores da Toscana, que é outra região daqui perto. Nós falamos com ele, porque nós conhecemos já eles, e ele se ofereceu para nos ajudar para formar uma igreja aqui em Las Pesce. Então, depois que oramos, se passaram quase seis meses, sete meses, mais ou menos, então, Deus nos fez compreender que era o caso de nos submeter a essa igreja, a esse pastor, que é o pastor Dante Bernarducci, e que é o nosso pastor atualmente. Então, nós nascemos, naquela época, era 2010, nascemos como igreja pentecostal, fonte de vida. e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.